Mas dá uma olhada pra mim. De repente ela tá no intervalo. Olha só, eu preciso falar com a minha mãe, é importante. Mas não tem telefone no camarim? Tá bom, eu espero. Droga. Tá bom, eu ligo depois. Dá muita saudade, né? Minha mãe, ela vai viajar. Ainda não consegui falar com ela desde que a Alva sumiu. Tá gravando um clipe, depois vou fazer uma turnê pelo Brasil. Mas e... E o seu pai? Pai? Ele é um músico americano, não mora aqui não. Nem conheço ele. Minha mãe disse que eles namoraram em Nova York, quando ela foi lançar o primeiro disco dela. Aí eu nasci. Mas ele não gosta de criança, não. Também diz que ele tem uns problemas. Nós somos muito parecidas, sabe Jade? Por quê? Você também é filha de música? Não. Mas eu também sou filha única e sei muito bem o que é se sentir sozinha. Olha, quando eu achar o Elvis e se ele tiver algum filhote, dou pra você. Assim você não se sente mais sozinha. Obrigada. Olha, mas enquanto a gente não tem os nossos gatinhos, a gente podia conversar uma com a outra, não é? É. Assim a gente esquece um pouco de saudade do Elvis, né? É. Sabe o que eu percebi também, Jade? Que é? Que não é só o Elvis que gosta muito de você, não. Olha, tem eu, o Pedro, o Brodo e o Fabinho. Você já percebeu como eles estão tentando encontrar o Elvis? Verdade. Eles são legais. É. Eu acho muito bom ter amigo gente também. Os gatos são bacanas, mas tem umas pessoas que são muito legais também. Você é a mais legal que eu já conheci. Candelária, jogar buzz nessa hora? É, é. Vamos aproveitar que a academia tá calma e é que eu tô inspirada. A hora é essa. Quer ou não quer? É bom você saber quem te protege, pelo menos pra agradecer de vez em quando. Tá bom, vamos nessa, vai. Jogo. Tirar o vermelho, né, meu filho? Eleva seu pensamento, pensa na tua vida, no teu trabalho, na tua família, no teu amor, nas coisas que você precisa, tá bom? Agô, agô, agô. Agô, ele dá-me, ífamo, jubá. Que soixo, laroixo, abrindo os caminhos de Hugo. Presente, passado e futuro, mostra quem é dono da coroa dele, meu pai. Confirma pra mim. Ah, tá aí. Tá aqui, Hugo. Eu não disse. Você é de Ogum, meu filho. Santo guerreiro. Ogum é vida. Ogum é força. É santo guerreiro, Hugo. Bacana, né? Ótimo. Oh, meu Deus. Obrigada, meu pai. E o coração? Hum? Vamos pedir pra mamãe? Ora, iê, iê, mamãe. Ora, iê, iê, Oxum. A dona do ouro, do amor, do coração. Epa. Epa. Epa o quê, Cante? Os busos estão dizendo que vem um filho aí pra você. Sério? Pô, é ótimo. Eu adoro criança. Eu me acertando com a Joana, essa é uma notícia maravilhosa. Vê aí. Pra quando vai ser? Esse filho já existe, amor. Como já existe? Que maluquice é essa, Cante? É maluquice não, meu filho. Essa criança já está crescendo na barriga da mãe.